O Diney passou bem pela marcação, vai levando a bola pra área, aumenta a chuva em Santo André e o jogo que tá parado é falta pro Náutico. Jogadores do Santo André e do Náutico. Santos diminui, Kleber Pereira de pênalti. Faz o primeiro gol do Santos lá em Florianópolis. 2 a 1 pro Havaí. Cardinhos bala de perna direita por cima da barreira. Gol do Náutico! Carlinhos bala aos 30 minutos, diminui. 1 para o Náutico, 2 para o Santo André. Ele vibra muito como o torcedor do Náutico aqui no Bruno Daniel, uma cobrança perfeita. No canto, passou pela barreira, passou pelo Nené aqui no Náutico. Volta pro jogo o gol do Carlinhos Bala. E o gol é um prêmio, é o melhor jogador do Náutico. O Carlinhos Bala batalha, corre o tempo todo, incomoda as áreas.